Colegas, deputadas, deputados, nós estamos aqui em Brasília há mais de 30 anos, vendo Brasília crescer, se desenvolver e, lamentavelmente, existem, às vezes, ações do governo baseado na lei de destruição de coisas importantes que estão sendo feitas ou que foram feitas, como aqui na saída do Colorado e, mais recentemente, ali perto da Papuda, num condomínio fechado. Então, queremos aqui, em nome do nosso partido, do PSB, dar todo o apoio à aprovação dessa medida provisória 759-2016, que exatamente resolve esse problema, dar aos governos, principalmente ao governo do Distrito Federal, às autoridades do Judiciário, do Ministério Público, autorização para não demolir aquilo que está feito. Então, tem todo o apoio do nosso partido, do PSB, presidente.